Bom dia, bom dia! Nesta linda manhã, neste lindo dia, estamos aqui no parquinho novamente, tá? Mas para simbolizar que a questão não está para brincadeira aqui, não só no Brasil, mas especialmente no mundo, tá? Essa reunião do G7 que está tendo lá no Japão, só para pontuar e sintonizar a gravidade disso aí, o pessoal está dobrando a aposta, triplicando a aposta com relação ao conflito do Zé e do Vlad, tá? E aí foi confirmado, então, que vão mandar mais caças F-16, então, para o país do Zé, e o Vlad já disse que aí quem mandar esses, digamos assim, aparelhos novos, tá? Vai entrar para o pau também, tá? Então, preocupa demais, preocupa demais, tá? De novo, gente, a cidade que foi tomada esse final de semana, agora não me lembro o nome da cidade, Barcmurti, Barcmurti, alguma coisa assim, quem está no nosso Twitter está vendo lá, no nosso Telegram em especial, tem as imagens de destruição da cidade, tá? Realmente horríveis, né? E aí, não sobra nada, gente, não sobra nada, tem um vídeo no nosso Telegram lá, botamos no Twitter também e nas nossas demais redes sociais, é um vídeo de 3 segundos, como é que era a cidade um ano atrás e como é que a cidade está hoje, tá? É só a estrutura do prédio, gente, é uma coisa, assim, triste demais, porque onde que tem ainda essas famílias, gente, tá? Imagina você ter seu fogão, sua geladeira, seu, né, com tanto suor, seu apartamento, né? Tudo destruído, gente, tudo destruído, tá? Em contrapartida... Olha como é legal ouvir o som do quero-quero, né? Muito legal. Em contrapartida, aquele senhor que, durante a campanha eleitoral ano passado, disse que acabaria com um conflito, com uma conversa de botiquim, tá? Está constrangido lá no Japão, nesse exato momento, tá? Porque chamaram o Zé para o evento, né, tá? E ele está meio assim, porque, né, como é que era fácil a coisa? Ele também teve, acometeu a gafe de que era só o Zé dar um pedaço do território dele e aí acabaria com o conflito, e aí o próprio país lá falou que, então por que o Brasil não dá a Amazônia, né? Então, assim, já voltou o assunto da Amazônia de novo, tá? Preocupante, gente, preocupante. Nós estamos, nós como país, como nação, metendo os pés pelas mãos, tá? O cara da Globo News, acho que falou, né? Está no nosso Twitter também, tá? O vídeo, tá? Dizendo que o pessoal do governo está reclamando que a gente está se queimando com os americanos, se queimando com o país do Zé, se queimando com o país do Vlad, se queimando com todo mundo, nós como nação, tá? E Israel já falou que o Brasil voltou a ser um anão diplomático, lamentavelmente, tá? Então está aqui um cano também, tá? Para a gente não entrar pelo cano, então, tá? Humildemente estamos tentando contribuir, tá? Aqui tem imagem de uma escadinha militar, então, para mostrar que a questão toda desse conflito global, tá? Está, como está essa escadinha militar aqui, cadê ela? Está ali, tá? Essa questão do conflito global está escalando, lamentavelmente, gente. Escalando mesmo. Em vez da gente falar em paz, cada vez mais o pessoal mandando muito, muito, muito dinheiro para esse conflito, onde todos nós estamos entrando pelo cano. Lamentável mesmo, tá? Então, nosso bom dia de hoje, tá? Novamente, nosso objetivo aqui do nosso projeto, né? Era falar sobre tecnologia, qualidade, produtividade, né? Tá? Mas, infelizmente, tá? Infelizmente, tá? Temos que estar despertos aí, porque pode acontecer ainda este ano, tá? Grandes estrategistas mundiais estão falando que sim, o mundo vai ter um conflito global nos próximos dois anos, tá? Então, nos preocupa demais, tá? Vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar construir um Brasil mais competitivo, tá? Mais produtivo, com mais paz, qualidade e segurança para os nossos negócios e nossas famílias. Aproveitando a escada aqui que está escalando, tá? Está escalando ali, cadê, 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 cadê aqui? Aqui, aqui, escadinha aqui, tá? Aproveitando essa escada, uma questão que a gente tem notado também no Twitter, também, especial, tá? Porque mudou o algoritmo, acredito que não, a questão da violência urbana, tá? Cada vez mais você vê relatos e vídeos de assaltos, de tiroteios, de brigas, tá? Isso é outra questão que está nos preocupando, que também está escalando agora aqui dentro da nossa casa aqui no Brasil, tá bom? Deus nos abençoe nesse domingo maravilhoso, quem for trabalhar, faça o seu melhor, tá? E quem for ficar com a sua família, que não é o nosso caso, infelizmente, no dia de hoje, tá? Por enquanto, tá? Aproveite o seu bem mais precioso, tá bom? Que Deus nos abençoe e até hoje à noite, com fim de turno, se Deus assim nos permitir. E aí 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 E aí